Olá pessoal, tudo bem? Depois de alguns meses fora, retornamos para as nossas atividades aqui em Holândia, nosso batalhão, tendo em vista um curso que fizemos em Curitiba. E estamos retomando o nosso quadro semanal sobre segurança pública, abordando temas de interesse da nossa comunidade. Hoje nós vamos abordar um tema já exaurido, mas importante, que são aquelas chegadas e saídas da residência. Existem, infelizmente, alguns furtos e alguns roubos, principalmente roubos, que acontecem durante a chegada da pessoa ou a saída da pessoa para o trabalho. Então vamos reforçar algumas dicas, que serão de suma importância para que você possa evitar um assalto, um roubo na sua residência. Muito bem, muitas residências estão adaptadas com cerca elétrica, alarmes e outros tipos de obstáculos que dificultam a ação dos marginais. Entretanto, os marginais sabedores disso, eles procuram outros artifícios, outros meios para abordar a pessoa, para que possa, então, pegar a pessoa de surpresa. E uma delas é justamente a chegada e a saída da residência. Bom, algumas dicas. Quando você for se preparar para adentrar o seu veículo, antes de sair da sua garagem, dá uma observada pelo seu portão, se existem pessoas suspeitas na frente da residência, próxima à residência, principalmente se for de motocicleta, porque alguns roubos têm acontecido por elementos usando motocicletas. Então, dê uma observada. Se, porventura, observar pessoas estranhas, mesmo em veículos, mesmo em moto, até a pé, que não sejam conhecidos aí da sua quadra, do seu bairro, ligue o 90 para que a Polícia Central possa abordar esses elementos. Muito bem. Fazendo isso, se, porventura, você não observar ninguém, você vai sair com segurança e não esqueça de fechar o seu portão. Muitas pessoas ainda esquecem de fechar o portão da residência, o portão eletrônico da garagem. E isso facilita para que o marginal, mesmo você não sendo o alvo de um roubo ou de um furto, ele passando pelo bairro, vendo um portão aberto, ele vai adentrar com certeza e vai ali praticar o furto ou o roubo naquela residência. Muito bem. Se você for chegar à sua residência após o seu dia de trabalho, muitas pessoas chegam cansadas e aquela rotina, aquela monotonia do dia a dia, acaba fazendo com que ela fique mais desatenta. Antes de adentrar o seu portão eletrônico, a sua residência, estando a pé ou de veículo, observe também, da mesma forma, pessoas ou veículos estranhos parados na esquina, pessoas dentro do carro, em atitudes suspeitas, em motocicletas. Se porventura você se deparar com essa postura, com essa atitude de pessoas suspeitas, não pare o veículo, dê a volta na quadra e ligue o 9-0, para que a Polícia Militar possa se deslocar até o local e fazer abordagem. É importante você passar para o policial de plantão no 9-0, placa de veículo, o que tipo de veículo que é, características das pessoas, para que o policial possa ter certeza na abordagem. Também é importante que, infelizmente, se você for alvo de algum tipo de roubo, de surpresa, a primeira coisa é você não reagir ao assalto. Muitas pessoas perdem a vida por causa de uma corrente de ouro, por causa de um relógio, por causa de um celular. Não vale a pena, pessoal. O marginal, ele vai, ele está avisando, geralmente, subtrair o material para que possa depois revender o mercado negro, transformar em drogas, enfim. Diversos tipos de ilícitos que permeiam esse lado criminoso. Então, a primeira dica é você não reagir. fit os seus olhos nas características da situação. Se você puder verificar se o marginal usa tatuagem, a cor dos olhos, o tipo de cabelo, a altura, se é gordo, se é magro, a estatura física dessa pessoa, vai ajudar muito a polícia na identificação dela, ok? Então, é importante que você observe esses detalhes para que possa ajudar a polícia na identificação dessas pessoas. Então, é muito importante, frisando, cuidado ao sair da sua residência, cuidado ao chegar na sua residência, verificar pessoas estranhas, tá? Ligue o 90, se você tiver condições para isso, é importante a instalação de cercas elétricas, alarmes, câmeras, isso com certeza vai inibir, mas somente isso não será de toda a valia se você tomar os cuidados necessários, ok? Então, espero que essas informações possam, de certa forma, contribuir para o seu dia a dia e conte com o batalhão, conte com a polícia militar, denuncie, nós temos um canal direto que é 181 para denúncias, denuncie pessoas estranhas, denuncie o tráfico de drogas, pessoas foragidas, justiça, enfim, se for uma situação de emergência, ligue o 90 para que, então, as viaturas de plantão possam fazer essa abordagem, possa levar a maior segurança aí à população. Então, por hoje seria isso. O batalhão está à disposição de todos. Um grande abraço.